Vamos com o Alfredo Neto, é hora de informações do setor policial. O Alfredo chega com mais informações pra gente, porque teve ocorrência de tráfico de drogas, Alfredo? Teve sim, Ana. Vou até precisar pegar a colinha, porque a ocorrência é quase uma bíblia. Nesta ocorrência que aconteceu lá no bairro Nova Três Lagoas, na Rua G, a Força Tática, no final da tarde de ontem, acabou prendendo em flagrante uma mulher de 24 anos, prendeu um homem de 34 por posse de entorpecente para consumo pessoal e também fez a identificação de um homem de 30 anos como sendo o dono da boca de fumo. Ana, no final da tarde de ontem, os policiais militares da Força Tática, que tinham informações da ocorrência da venda e comercialização de drogas em uma casa situada na Rua G, no bairro Nova Três Lagoas, fizeram uma incursão até a residência, onde eles flagraram esse homem de 30 anos no portão da casa, pegando algo pela fresta do portão. O homem, ao sair, foi abordado pelos policiais e com ele foi encontrado 55 gramas de maconha no bolso. O homem disse que teria efetuado a compra da droga e pago R$ 50,00 via Pix, para o cidadão de 30 anos, que seria o dono da boca de fumo. Os policiais, então, resolveram fazer uma incursão na residência, mas na casa só encontraram uma mulher de 24 anos que estava com os filhos pequenos. Dentro da residência, os policiais encontraram mais drogas, 143 gramas distribuídas em papelotes de crack e 101,225 gramas de maconha distribuídos em três tablets, além de vários produtos para a confecção de paradinhas de maconha para ser vendidas rápidas ali na boca de fumo. Em conversa com a mulher, para os policiais, a mesma disse que teria começado um relacionamento com um homem de 30 anos, que seria o dono da boca de fumo, em fevereiro desse ano e que sabia que o mesmo era traficante e que teria saído para resolver alguma coisa e que ela teria recebido uma ligação do companheiro pedindo para que ele entregasse a droga para uma pessoa que iria buscar. A mulher conseguiu comprovar essa conversa por celular, mostrando que ela tinha ciência e colaborava para o crime de tráfico, então ela acabou autuada em flagrante. O marido dela, sabendo que a polícia estava na casa, não apareceu e acabou deixando a mulher de 24 anos assumir a bronca. Agora, a polícia civil busca pelo homem de 30 anos para que ele preste esclarecimento e responda pelo crime de tráfico de drogas, já que ele está sendo acusado tanto pelo usuário quanto pela companheira de ser o proprietário do ponto ali onde funciona essa boca de fumo. E, é claro, a polícia militar agora conta com a população para ajudar a coibir a venda desses entorpecentes, que geralmente é esses locais onde o viciado que furta os produtos vai levar o produto furtado para troca ou o dinheiro depois de vender para um receptor para comprar o entorpecente e manter o vício ativo. Ambos foram levados para a delegacia. O usuário de 34 anos e a vítima de 24, onde a mulher foi presa em flagrante, o usuário prestou depoimento e liberado para responder o processo em liberdade, a droga entregue para ser anexada ao processo e o caso segue investigado pela 3ª Delegacia de Polícia Civil, Ana. Pois é, mas, Alfredo Neto, são muitos casos registrados aqui em Três Lagoas, a polícia tem que ficar atenta, tem que continuar com esse trabalho mesmo. E quais outras ocorrências, Alfredo, você destaca agora? Ana, ontem tivemos um furto, furto registrado lá no bairro Carioca. A sorte da polícia, azar do ladrão. A Polícia Civil, por meio da 3ª Delegacia de Polícia Civil, fazia rondas pelo Jardim Carioca, quando os investigadores, que estavam ali tentando identificar traficantes, pontos de venda de entorpecentes, acabaram se deparando com um carro, um Fiat Palio, com uma bicicleta elétrica no porta-mala e dois homens dentro. Ao trombar de frente com a viatura da Polícia Civil, os homens ficaram nervosos e os policiais resolveram fazer abordagem. Durante conversa com os dois, o motorista do carro, um homem de 36 anos, relatou que teria recebido uma proposta do colega, o passageiro do carro, de 26 anos, de irem até uma residência vender a bicicleta elétrica que seria furtada e, para esse frete, ele receberia R$ 50. Sabia que era produto de furto e que receberia um benefício. Recebeu voz de prisão no exato momento. O passageiro do carro, o homem de 26 anos, identificado como o vulgo cicatriz, que tem várias passagens pela polícia, disse aos policiais civis que teria furtado a bicicleta de frente a uma residência no bairro Jardim Santos Dumont e que teria pedido para o colega ajudá-lo a vender a bicicleta e ambos iriam rachar o dinheiro. Vulgo cicatriz recebeu voz de prisão e, na delegacia, enquanto ele prestava depoimento, foi puxado a capivara e constado um mandado de prisão contra ele por ter se evadido do sistema prisional. Talvez não tenha aparecido na saidinha. Não ficou muito bem explicado essa evasão dele. Foi entregue à justiça, dado cumprimento ao mandado de prisão e já levado para o presídio de segurança média, enquanto o colega aguarda pela audiência de custódia para saber se vai responder em liberdade ou se vai para o presídio fazer companhia para o colega que teria oferecido para ele R$ 50,00 para que ambos vendessem essa bicicleta elétrica furtada. Bicicleta que, segundo a polícia, está avaliada em mais de R$ 5.000, Ana. Lamentável, né, Alfredo? É o que a gente sempre fala aqui sobre esses furtos. A pessoa dá um duro danado para comprar uma bicicleta, um produto, um veículo para se locomover, para o trabalho, para facilitar no dia a dia. Vêm esses bandidos e furtam, e vendem, e trocam troco de droga. E assim vai. Complicado, né? Ainda bem que foi recuperada essa bicicleta elétrica e as pessoas têm que tomar muito cuidado, ter muita cautela ao estacionar seus veículos, qualquer veículo, gente, seja bicicleta comum, bicicleta elétrica, carro, moto, porque, infelizmente, os ladrões furtam mesmo. Deu bobeira, né, Alfredo? Eles levam mesmo. Ana, parece que não tem o que impeça esses usuários e esses folgados, porque alguns nem usuários são. Apenas furtam para dar um rolê na cidade, para arrancar peças e vender. Eles não têm limites, seja com cadeado, com sistema de travamento. Digo isso por experiência própria, porque tive uma moto já roubada, furtada. O pessoal quebrou o pino de travamento da moto, saiu empurrando. Enquanto um empurrava, o outro fazia ligação direta no farol da moto. O pessoal sabe como fazer o trabalho. Não trabalha em oficina, não monta algo honesto, por falta de interesse mesmo. É apenas o simples prazer de parecer um gangster dando prejuízo e atrasando o lado dos trabalhadores, Ana.